A gente já vê que tem algumas dúvidas de passageiro em relação a essa regra, por exemplo, do embarque prioritário. Vocês já estão estudando algumas mudanças? Parece que para amanhã já tem alguma coisa prevista, né? Bom dia, Manoel, bom dia a todos os telespectadores. Bom, não tenho... A princípio, o embarque prioritário continua, está valendo e vai continuar valendo aí durante os próximos 14 dias. O que vai ocorrer é que nós teremos aí 15 minutos a mais no embarque do pico da manhã, que passa de 5h45 para 6h e o término mais 15 minutos, de 7h15 para 30 minutos. Isso faz com que esse pico dos trabalhadores, que não são dos serviços essenciais, que são antes das 6h, eles vão ganhar mais 15 minutos. Isso representa muito no embarque do transporte público. E aqueles trabalhadores após o pico das 7h30, nós acreditamos que são os trabalhadores que vão iniciar nesse novo horário do comércio, às 9h. Então, nós iremos, a partir de hoje, acompanhar, nós vamos acompanhar pontualmente, principalmente nesses horários de pico e no horário posterior ao das 7h30, para que a gente possa fazer adequações, caso tenha uma viagem ou outra que está dando um excesso de demanda. Tá, Murilo, só para eu entender aqui, para ficar bem claro então para o telespectador, que a gente sabe que esse é um canal importante de comunicação, as pessoas muitas vezes só assistem o que a gente está falando e às vezes já vai sair para trabalhar. Então, vai passar de 5h45 para 7h15, vai passar de 6h para 7h30, o embarque prioritário, é isso? Não, dá 5h45 para 6h, né? Isso, e dá 7h15 a 7h30. Amanhã ele vai passar de 5h45 para 6h e dá 7h15 para 7h30. Então, o horário... Hoje, às 5h45, o horário, então, fica entre 6h e 7h30? Isso, isso. Tá. Certo, é isso. O horário dos trabalhadores prioritários, tá? Tá, isso já começa a valer hoje ou começa amanhã? Amanhã, começa a valer amanhã. Tá bom. No período da tarde, tem alguma alteração de horário também ou não? Não, não, no período da tarde, mantém o mesmo. Nós vamos ter a acompanhar pontualmente, principalmente, a questão das 17h, né? Para ver se nós precisamos fazer alguma adequação a partir de amanhã. Tá bom. Agora, nós sabemos que essa observação nossa, é claro que ela vai começar amanhã, mas nós estamos numa semana atípica, né? Amanhã, nós temos aí ponto facultativo, tanto no município como na rede estadual. Então, nós acreditamos que o impacto maior dessas medidas pode ocorrer a partir de segunda-feira. Sim, sem dúvida. Mas, a partir de amanhã, os nossos técnicos estarão acompanhando. Sem dúvida alguma. Agora, Murilo, na semana passada, se eu não me engano, há cerca de 10 dias, a gente conversou aqui ao vivo, você atendeu aqui ao nosso chamado, e comentou de algumas melhorias que seriam feitas, né? Que vocês estavam estudando algumas melhorias para o transporte público. O que já foi identificado? O que vocês perceberam de lá para cá? E o que na prática já foi feito? Não, Manuela, são duas as situações. Existe um problema crônico do transporte coletivo, que já existe há anos, que a CMTC, nessa atual gestão, desde janeiro, já está estudando uma nova medida, um novo plano a ser implantado na região metropolitana. Esses estudos, eles foram impactados com essa nova cepa aí do Covid, que fez com que os nossos técnicos foram desviados para o estudo momentâneo, diário, dessas mudanças que você está vendo implantar desde a semana passada. Então, quando eu digo esse novo sistema, essas novas melhorias que nós já estamos estudando, é algo para mais aí, alguns, algum mês. Quando começar a estabilizar essa situação da Covid, Mas o que seria, por exemplo, Murilo, desculpa te interromper, mas o que seria, por exemplo, porque o passageiro já fica ansioso para saber o que vai ser, por exemplo, alguma melhoria do transporte? Não, Manuela, elas serão várias. Eu não posso antecipar ainda, porque nós não temos isso fechado e nem discutido com os prefeitos e com o governo do Estado. Então, qualquer coisa que eu adiantar, você sabe que gera especulação, já gera, às vezes, descontentamento de quem não entender de uma forma devida. Então, a gente, vamos aguardar quando nós tivermos essas medidas já mais estruturadas para nós podermos compartilhar e, com certeza, nós iremos compartilhar e mostrar para vocês também. Mas no momento que nós tivermos isso mais adiantado. Uma preocupação que nós temos, muita, e que muitos passageiros têm relatado para a gente é o que aconteceu? No horário de pico, há um esvaziamento dos ônibus e dos terminais, porque, afinal de contas, se limita a esses passageiros que são de atividades essenciais. E fora do horário de pico, a gente tem recebido diariamente imagens de terminais cheios e de ônibus, principalmente os ônibus, muito cheios. Qual que é a preocupação? Então, como é que está isso? O nosso receio, Murilo, e quando eu digo o nosso, é porque a gente filtra o que a população que não tem voz acaba passando para a gente. O nosso receio é, passou o horário de pico, tira um pouco da frota que está ali, até porque a gente sabe que o motorista também tem que cumprir a carga horária e tudo, e aí, depois do horário de pico, a gente vai ter uma grande parcela da população indo para os ônibus, essa frota está reduzida, que a gente sabe que a frota, no total que ela está, já não é suficiente, né? Manoela, nesses horários, a frota, em momento algum, ele é reduzido. Nós estamos com 100% da frota na rua, nos terminais. O que ocorre é que nós temos, por exemplo, vamos analisar a partir de hoje, a partir de hoje o comércio abre às 9 horas. Então, não necessariamente esses trabalhadores precisam estar na porta dos terminais às 7h30. Então, quer dizer, nós precisamos muita compreensão, não só dos empregadores, para explicarem isso para os seus funcionários, como a compreensão dos funcionários. O que ocorre? Chega às 7h30, existe aquela aglomeração na porta do terminal? Por quê? A ânsia do funcionário de chegar logo no serviço. Mas ele tem até às 9 horas para chegar, ou seja, ele tem uma hora e meia. Mas tem gente que leva mais do que isso para chegar, né? Hã? Tem gente que leva mais do que isso para chegar no trabalho. Certo, mas aí que dá. Aqueles que levam mais, seria aqueles que devem estar na porta do terminal às 7h30. Aqueles que levam 30 minutos, 40 minutos, eles não precisam necessariamente chegar. Mas a gente sabe que o brasileiro, ele é ansioso. Então, existe esse acúmulo realmente. Nós estamos tentando, conversando com a sociedade, tentando aí convencer esses trabalhadores que não necessariamente gastam uma hora para chegar no serviço, porque eles podem dilatar e chegar em outros horários que não seja às 7h30. Isso é muito importante para nós. Dentro do horário do pico, tanto das 6h às 7h30, como das 7h30, existem aquelas aglomerações que a ansiedade da pessoa de não entrar, não aguardar sempre o ônibus que tem ônibus extra naquelas linhas que, porventura, estejam carregadas. É o mesmo? Não tem ônibus extra no terminal. O que ocorre é que o usuário, às vezes, não aguarda o ônibus extra encontrar, encostar e entra tudo no ônibus só. É, mas a gente entende o passageiro, Murilo, porque, eu não sei você, mas eu já andei muito de ônibus. A gente entende isso. Tem muito tempo que eu não ando, tá? Para quem vai falar, ah, já andei, já andei, tem muito tempo que eu não ando. E, assim, eu entendo essa necessidade, mas, na época, que já não era um caos como é hoje, o que que acontece? Você fica naquela ânsia de entrar logo, porque você pensa assim, o outro vai demorar 40 minutos para chegar, então, se eu demoro 30 minutos para chegar no trabalho, mas eu não consigo entrar nesse, eu vou demorar 40 minutos para esperar o outro chegar até eu chegar no trabalho e chegar atrasado, aí leva bronca do patrão. Está todo mundo já nesse desespero, com medo de perder emprego. Então, é compreensível que a gente precisa, e aí você está fazendo esse compromisso, reforçando esse compromisso que você já fez com a gente há uns dias atrás aqui, é que essa fiscalização seja, seja de fato feita, né, que vocês fiquem em cima mesmo, porque não pode diminuir ônibus, não pode reduzir frota, e as melhorias elas têm que chegar, porque o passageiro, ele precisa de um pouco mais de segurança, e ele precisa de ter a certeza de que vai ter mais ônibus passando o tempo todo, justamente para ele não lotar aquele tanto de ônibus. Para a gente confiar no serviço, a prova tem que vir para a gente, prova concreta, né, porque só a promessa, com todo respeito, Murilo, mas só a promessa a gente já está cansado de ouvir aqui no país inteiro, né, infelizmente. Mas, enfim, vocês se comprometendo, a gente vai dando essa colher de chá e esperando que, de fato, as melhorias vão surgindo aos poucos. Mas obrigada, viu, Murilo, por conversar aqui com a gente, por expor o lado de vocês, explicar a situação, e aos poucos a gente vai abrindo novamente aqui esse canal, vocês tendo qualquer melhoria, qualquer coisa concreta, qualquer alteração, o canal está sempre aberto aqui para vocês, viu? Manuela, nós é que agradecemos, nós estaremos sempre à disposição do Goiás no ar, nós também entendemos a situação do usuário, nós não pensamos outra coisa a não ser procurar essas melhorias, mas nós estamos vivendo num momento atual que eu também não gostaria de estar vivendo. E que está fazendo com que nós nos comprometemos a ter mudanças pontuais. Mas o nosso objetivo é o futuro bem próximo, se Deus quiser, onde essa pandemia já vai estar estabilizada para que nós possamos proporcionar a esse usuário mais conforto, mais dignidade e mais vontade de sair do carro e andar de ônibus. Esse é o nosso objetivo. Tanto é que eu vou estar sempre à disposição sua e eu gostaria de um dia nós estarmos comentando essas melhorias. Não está sendo cobrado. Eu agradeço muito. A gente vai estar comentando, a gente espera muito isso, viu, Murilo? Obrigada, viu, pela participação ao vivo aqui conosco.